Então vou levar um bolinho de rolo e... Castanha. Castanha não. Um bolo de rolo, deixa eu ver o que mais que tem aqui pra dentro. Sim, quero provar que é bem gostoso. Eu quero, mas minha mão tá... Você tem álcool aí? Pera aí. Eu vou botar no copinho. Ah, tá bom. Mas eu vou passar um álcool do mesmo jeito, né? Porque tava zanzando por aí, né? A Graça, gente, tá me dando pra provar aqui uns desses salgadinhos aqui, ó. Ela me deu já um de bacon. Gergelim. Esse é o de gergelim, vou provar agora. Só que eu vou ficar de frente aqui pra claridade, porque senão a gente não enxerga nada. Vai provar o licor? Vou provar. Ela vai me dar pra provar o licor e eu tô provando esse aqui que é de gergelim agora. Hum! 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 Gente! Ele derrete na boca, tipo amanteigado, só que salgado, uma delícia! Hum! 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 E fora que... Fora que tem bolo de rolo aqui, né? Ainda pra ajudar. Nossa, moça do céu, que maravilhoso! Graça, né? Graça. Olha, gente, vocês vêm aqui na graça depois. Eu já filmei aqui pra vocês, ó. Oi, gente, nós, paraíba. Oi? Agora dá pra provar o licor. Ah, gente, olha, eu vou provar o licor. Deixa eu mostrar lá pondo, peraí. Olha, a graça vai me dar pra provar, então, o licor de maracujá, ó. Maracujá. É feito da região. Da Necta. Gente, que delícia. Vamos tomar, então, o licor de maracujá. Eita, coisa boa, meu Deus do céu. Peraí. Então, vamos lá, gente. Cheers. Tintinho a todos nós aí do canal. Então, vamos provar aqui o nosso licorzinho de maracujá que a graça ofereceu aqui pra degustação. Gente, que coisa maravilhosa. Temos 15 sabores. Quais sabores que você tem, Graça? Maracujá, graviola, coco, jabotecabra, maracujá de chocolate, nossa, esse de maracujá, gente, vocês não fazem ideia o que é gostoso. Mostra a garrafinha pra ela ver. Olha essa garrafinha, que coisa mais linda. Tá pequena e dá grande. Quanto que tá pequenininha? R$ 20,35. Tá barata, pequena, viu? Pra levar de lembrança, gente. É bonita. Linda, né? Levar de presente, assim, pras pessoas, né? Maravilhosa. A gente vende muito pra presente. Gente, eu tô lambendo copinho aqui. Vou provar outro, vou provar outro. Eu sou dona de provar os licor no lugar que eu vou, viu? Eu fui lá em Natal, também lá no Cajueiro, também a moça me deu um monte de licor pra provar. Cachaça, aproveito tudo. Falei, dá lá que a gente prova. Daí eu saí de lá, chegou gente lá que falou que viu no canal. Chocolate. Ai, meu Deus. Gente, chocolate, coisa que eu não gosto quase, né? Ah, vai pôr no outro? Vou colocar nesse, que eu tô... Gente, então agora, vamos provar o de chocolate, tá? Maravilhoso. Gente, nove horas da manhã, a outra tomando licor já. Cachaceira, já tomando licor logo cedo. É só um golinho, não faz mal, né, Graça? Não faz mal. Nossa, maravilhoso, Graça. É muito gostoso. Maravilhoso. Esse de menta aqui, o que dá pra provar? Ele não tem pra provar? Eu quero provar o de menta, então. Cachaça não, porque cachaça é muito forte. Cachaça é muito forte. É. Cachaça não é muito minha praia. Eu provei lá no Cajueiro também, ela me deu umas cachaça pra provar lá. Mas não é assim, uma coisa que eu sou muito fã, não. Eu prefiro... Olha, gente, viu? Olha que delícia, a menta. Hum... Vamos provar o de menta agora, o último, tá? Se não, sai daqui bêbada. Gente, olha esse licorzinho de menta, que coisa maravilhosa. Hum... Parece que você escovou o dente agora. Hum... Demais. Mas pro meu gosto, o chocolate ganhou. E temos também o maracujá com chocolate. Hum... Nem vou provar mais. Chega de provar, já pinga de manhã. Gente, olha, fantásticos os licores. Onde que é feito, Graça? Aqui mesmo, em João Pessoa. É, é da Nectar. Ah, Nectar? Nectar. Nós fazemos aqui mesmo. Ai, olha, gente. Olha como é linda essa embalagem. Lindas embalagens, bem artesanal, não é, Graça? Bem artesanal mesmo. Olha, tem as paçoquinhas ali de amendoim. Nossa, só coisa gostosa, hein? Meu Deus do céu. As taças de chocolate, as taças de cajum. Olha isso. Tudo assim, assim, com tudo diet. Temos o caju desidratado também, olha. Olha, gente, que maravilhoso. Pode vir aqui e falar que vocês viram no meu canal, lá. Temos a bananinha diet também. Ai, a bananinha, gente. Eu não gosto nada sem açúcar. Eu gosto de tudo sem ser diet. Mas, gente, se você comer, você vai adorar. Porque é como se fosse doce, né? Muito gostoso. Não, mas é que a maioria das pessoas preferem realmente diet, né? Tudo diet. É que eu que sou uma descuidada com essa saúde. Olha, a bananinha com canela. Nossa, esse deve ser bom demais. Delícia. Você tem que dar diet. Olha esse doce de leite da vovó. Esse aqui é diet, uma delícia. Meu pai. Mas hoje eu vou levar o bolo de rolo. Vou levar um bolinho que eu vou comer agora, ele, tá? Tem de goiaba, do que mais? Doce de leite. Eu vou levar um de goiaba mesmo. Doce de leite. Doce de leite, mais profissional. É. Então, não é. E aí